Hoje eu trago pra vocês GTA V com carros brasileiros e o volante realista do simulador Logitech G29 Com câmbio manual de 5 ou 6 marchas, embreagem que vocês não estão vendo aqui embaixo Câmbio de mão de drift e tudo mais E o primeiro carro que vocês pediram muito no último vídeo que eu joguei com o GTR, os carros mais da gringa né galera Vocês pediram muito um Chevrolet Celta, carro que seu pai tem, sua mãe, você já andou, você já viu Meu pai já teve um vermelho assim muito legal Então vamos dirigir em primeira pessoa e depois fazer corridas, polícia e tudo mais Vou pôr em várias câmeras Olha como funciona e é real o volante galera Agora eu configurei a câmera pra ficar certinha Olha como ele liga agora, coloquei um botão pra gente ligar certinho aqui E ali do lado pra quem não viu o vídeo, ali tem a parte da embreagem onde eu piso O ponto de embreagem, o tanto que eu piso até o fundo mais ou menos Freio é a mesma coisa, acelerador também Até o contagiro ali do Celta tá como roncando, cortando o giro E funciona até marcha ré Olha que da hora galera Então solta a vinheta e vamos pra mais um passeio do Logitech G29 Fala galera, beleza? Belô, Belô, tô aqui quase que o cara me acertou ali Tem outro Celta passando ali na cidade E o GTA V com o Logitech G29 ficou muito realista Olha o Celtão aí Olha que da hora Até dá uma buzinada pra ele Configurei todos os botões Coloquei seta Vamos dar seta aqui pra direita Quer ver? Olha lá a seta funcionando Por dentro o botão da seta tá queimado Até o neutro, né? Você tem que parar o carro no neutro, no farol Pra ele não desligar e tudo mais É bem realista Vamos buzinar pro cara sair da frente Olha que show O volante ele tem Ele gira de uma forma real Olha que sensacional Parece que eu tô jogando no meu bairro galera Celtão da massa Forte pra caramba 70 por hora Depois de meia hora Então já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Marcosino Porque todo dia é 7h23 Tem vídeo novo aqui no canal Belô Clays Não vai ter só Celta não Eu vou dirigir com Golf GTI Quero fazer corrida com Golf GTI Vai ter carro de Drift brasileiro Que é um Omegão Olha que sensacional Nossa, que show galera Então eu vou criar uma playlist aqui na descrição Pra vocês não perderem Nenhum vídeo de Logitech G29 Então não deixem de acompanhar Olha o Drift Celtão Nossa Mandei Rapaziada do céu Até desligou o carro Jesus amado Coloquei aqui pra colocar Nossa, então O volante até quase caiu agora Pera aí Meu pai teve um desse Nossa, carinha que estraboleu muito Galera Olha, olha Olha logo Manda like Manda like Que o pai gosta Meu Deus Que sensacional Que sensacional Evolou Entrava na pauta peça ali com o carro Eu quero tunar o golfão também Quero fazer uma corridinha aqui Ih, arrumei confusão com o cara O cara vai descer Nossa, o cara Ixi, vou fugir Foge, foge, foge Ah, não Não, não, não Não quero arrumar confusão no trânsito não, gente Pelo amor de Deus Chamo o seguro Não tem dito que vai ficar nesse loop Pera aí Eu vou troslar Eu vou troslar o cara Vou subir aqui no Celtão Vou pegar na outra porta aqui E vambora Vai, vai, vai Aqui ele vai viver Aê, saí Consegui sair Pra quem não manja Quem não pilota ainda Carro com um câmbio manual Se você não deixa o carro engrenado Ou você deixa engrenado ele E separa De repente ele Né Ele desliga Ele apaga Então a gente tem que sempre parar no neutro Pra parar no farol E tudo mais Eu vou tentar seguir umas regras aqui Eu sei que vai ser difícil Porque eu quero pegar a polícia E tudo mais Ó, cantar pneu com o Celtão Na chuva aqui Ó, ó, ó E vem cantando Quero pegar um lugar mais Vazio aqui Vazio não Já tá tudo vazio a cidade aqui Vou pegar um lugar Tomei nos postes de água Acabou de chover Ó, ó, menino Ó o menino mandando Eita, rapaziada Vou colocar um turbão no Celta Porque o Celta tá muito fraquinho Tá muito 1.0 É um carro bom Mas eu quero fazer umas coisas diferentes com ele Quero cantar um pneu, ó Ó, vem cantando Vem cantando Vixe Maria Que da hora Deu uma boa melhorada no Celtão Cara, eu Só a cidade tá Nossa Deu uma bela melhorada Realmente tá tão rápido Nossa Eu tô em uma emoção Esse carro aqui Tá 80 por hora agora 100 por hora na cidade Galera Motor VHC É um motor bom Tá, mas Pra gente correr com ele aqui Vai ser difícil A gente vai ter que pegar o Golfão GTI Ó, quinta marcha Ó, mandar um drift Aqui no meio da cidade A gente vai ter uma marcha Mano, tá muito fraco o Celta, véi Tá muito fraco Tá muito fraquinho Eu tô jogando sem áudio Então eu tô cantando Muita marcha aqui, galera Ó, ó, ó Galera da rua assustada A gente dá uma buzinada Pessoal da rua Mano, é muito real isso aqui, véi Nossa, que show Ó Vem, 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 vem Uh Fazer um zerinho aqui com o Celta Será que dá? Mentira, não vai dar Mentira que não vai dar Vai dar Lógico que vai dar, rapaz Tá muito molhado Eu vou tentar tirar esse molhado Pra eles dar uma secada Aqui na rua Vai sair a milhão Ah, agora cantou, hein Ó lá Vixe, Maria Vem entrando com o Celtão Vem Ai, quase, mano Vou botar a ré Pra mostrar pra vocês aqui, ó Agora eu configurei a ré Nossa, o que que os caras Tão chacoalhando? Quando você... Aqui a ré Você bota pra baixo Assim, ó Ficou bom, né? Você viu que eu tô manjando Bota pra baixo aqui o câmbio Eu já botei pra ele Botar a câmera Sempre pra trás Quando a gente for da ré Ó, isso aí na milhão Porque quando a gente for da ré, ó Tem como manobrar melhor Bota a ré aqui, peraí Ó lá Tá vendo? Muito mais fácil de manobrar Quem viu o último vídeo sabe E mano, esse Celtão é muito da hora Ó, vidro manivela atrás Cintão Ó lá, o ar-condicionado Aqui Cadê o ar-condicionado? Ó, o ar-condicionado Sonzão ali Que da hora Mano, eu já dirigi Eu tinha... Antes do YouTube, galera Eu trabalhava numa firma, né? De segurança de câmera e tal E lá tinha um Celtão Com escada no teto Eu até tenho um vídeo No canal com isso E era exatamente assim, cara Batei uma saudade Celtão da firma Ó o cachorrão passando aí Tem que dar o cachorro na rua Aqui vem E não conta esse terço, ó Ele tem o force feedback Que é bem realista Ou seja, tudo... Nossa, 120 é o máximo Do céu também Ah não O Google FGT Eu quero pegar... Pegar um 200 por hora Vou concentrar aqui, ó Nossa, passei Passei no meio Passei no meio Hoje eu tô muito bom Meu Deus do céu Segura, 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 segura Segura, segura, segura Segura, caramba Nossa, nossa Nossa, galera Chegando aqui na... E agora Desengatou aqui Não tá entrando nada Gente, vocês viram o que eu fiz, mano? Que sensacional, véi Bom, dirigindo mais civilizadamente Ih, segura no freio ABS É que a seta não tá funcionando Então vamos dar uma setinha aqui Não tá funcionando ali dentro, né? Quando você não encaixa direitinho a marcha Esquece Não entra, não Será que a seta desliga Quando a gente vira o volante? Igual na vida real? Mentira A seta desliga, galera Igual na vida real Quando você vira o volante Nossa, que sensacional, cara Se vocês quiserem muito, galera Comentem os carros dos próximos vídeos Pode ser carro brasileiro Pode ser carro da gringa Mas comenta Pra gente fazer mais vídeos de G27 Assim No GTA5 Que é muito real E também Se vocês querem um vídeo Só respeitando leis Tentar ao máximo respeitar leis Que a graça é dar uma bagunçada, né, galera? Ficou assim Vou fazer drift Nossa Foi bem real isso, hein? Olha o ômega Da massa Massou mesmo, né? Que saiu meio em cima do céu Tá ali Ih, como é que eu vou sair daqui agora? Aê, aê, aê Beleza, saímos Olha que da hora O meu pai teve um desse GLS Mas era preto, assim Muito bonito Olha o rodão Que show Eu tenho um sonho de ter um ômega assim Tá meio ralado Mas não é ralado que eu quero, tá? Olha o tetão solar aberto O ômega CD tinha teto Alguns do GLS também tinha, né? Olha o câmbio manual Olha que sensacional Painel Então tá na hora de fazer drift, né? Carro tração traseira Agora Agora ninguém me segura no ômega CD E eu queria saber a história de vocês Se o seu pai teve Se vocês sonham em ter um Ó Vou pegar mais uma avenida aqui Pra gente tentar fazer alguma coisa Não tô fazendo nada agora Até agora tá muito fraco esses carros aqui Eu quero ver o Golf GTI Como é que ele vai se comportar Aqui, ó Pelo menos de quarta marcha Ômega vem acelerando Quinta, 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 quinta Acelera Segura, 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 segura Nossa, segurei O que foi isso, garotada? O que foi? Tá muito emocionante esse vídeo, cara Tá muito emocionante Tá muito emocionante Muito emocionante Senta a marcha Senta a marcha Que eu tô empolgado Nossa, parece um macaco agora Um gorila Mas eu sei no meio dos dois carros ali Ai, caramba Que gorila é esse Que gorila fui eu agora Vem no borachão, meu papai Chama, chama, chama Chama no zap O pai tá on Quero fazer um zerinho aqui no meio da city Que é esse Mandei Ô, Megão nem tá turbo, né, galera Vou dar uma turbinada nele Vai ficar turbo Transmissão da melhor Freio da melhor Motor do melhor Ó Cantando Primeira marcha Esgoela Que isso Terceira marcha Mais de 100 por hora No meio da avenida aqui O vídeo respeitando leis Vai ser mais da hora Não, não vai não Vai sim Vai sim Confia, confia, confia Nossa, cacetei Ixi, parei reto ainda Vambora Cara, o problema é que Eu não sei tirar esse molhado A gente tá, na verdade Esse molhado tá ajudando a gente a fazer, né Mas eu queria tirar esse molhado Talvez se eu for pro hospital O jogo reinicie alguma coisa Olha, olha, olha Não reiniciar é nada É nada Vou chamar aqui a polícia Pera aí Três, tá bom? Tá bom, né Eu quero pegar uma... Vai, 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 vai Sai daí, tio Sai daí O que que tá acontecendo, mano? Vamos fazer um salto Salto ornamental agora Que isso Rodei com a polícia Cai na estrada É isso Melhor impossível Mano, esse vídeo tá melhor impossível Quero dar uma fuga na estrada mesmo Tá esgoelando Prometo que eu compro um fone sem fio na próxima Quarta marcha 120 por hora Quero ver eu salvar o Omegão agora No meio das estradas Aqui, ó Quinta marcha é o máximo Não tem mais Polícia já tá quase fugindo Desistiu do Omegão Por favor, rádio Omegão, CD Rebaixado Na Powertech Salvei 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 Segura 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 Beleza, vamos dar uma fuga É a fuga O negócio é dar fuga Último vídeo GTR mais bateu do que deu fuga Eu quero ver o máximo aqui no Omegas CD Do meu papa Peguei emprestado Montaram a Blitz, passei Voado Pode perder o controle não Tá uma 170 por hora Perder o controle é bala, né filho Mano, tem alguma coisa errada com o Omegas, velho É, tem uma coisa errada Tá faltando roda A roda tá presa Não é nem o motorista que é roda presa O carro tá com roda presa Como é que eu... Ah, vou tentar fugir assim, mano A gente não é piloto? A gente não é piloto? Piloto, piloto? Ih, a polícia veio a milhão Agora já era pra mim Vou ter que jogar no rio Acabou, quebrou Quebrou Acabou Joguei o carro Ai, caramba, velho Agora sim, galera Tirei a chuva aqui Que deu um bug no GTA Agora estamos no estacionamentão aqui Já vou mandar aquele drift sem molhado, né galera? Ninguém merece Olha aqui, agora sim, velho Vou fazer muito vídeo de drift, se vocês quiserem Se a gente no GTA Me instala uns modsão da hora aqui Pra trazer pra você E tudo isso O comentário de vocês De primeira marcha Eu queria que ele cantasse Acabou não dando certo Ó Mano, que da hora Eu preciso ter um estacionamentão desse assim Olha, velho Olha lá Eu queria mandar um borrachão aqui Com o omegão, velho Olha a fumação Ah, galera Agora sim, hein Olha o zerinho, mano Que da hora Como é que é a primeira pessoa, hein? Vai ser a primeira pessoa Olha Mano, muito top, velho Muito top E legal, ó Quando você puxa o freio de mão Olha o símbolo do freio de mão ali, ó Top, velho O símbolo do freio de mão Será que quando dá seta também? Também fica? Deixa eu ver Ah, quando você dá seta, ó Deixa eu tentar mostrar Não tô conseguindo mostrar Mas também fica Vixi, Maria Vem que vem Agora vamos pegar o Golfão GTI, galera Que já deu aqui de omegão Quero só dar uma distracionada aqui, ó Ó, 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 ó Vixi Quase que eu mandei bonito Faltou muito Mas falta, mas tá bom Tô mandando a pressão Os caras batendo no poste com o carro Desconsidera essa cena Não preciso disso pra minha vida Ó o Golfão, galera Nossa, esse é GTI 2.0 Carro mais... Eita, o omegão ficou com raiva do Golf Por que isso, mano? Vou botar aqui em câmera Olha, ó, até o para-brisa ali O cara conseguiu quebrar, galera Olha que sensacional esse Golf Tem a opção de abrir o teto solar Vocês vão entender É muito completo Passou o trem ali Olha essa costura do banco do GTI Que é essa costura É... Xadrezinha Olha que top, velho Multimídia Câmbio automático da SG Nossa, muito da hora o Golf É um sonho de consumo meu, galera Ainda quero ter um carro desse na vida real Nossa, muito lindo pra caramba Então vamos pegar aqui uma versão que eu gosto Que é tipo, arrumar ele ali A gente já vai tunar o carro Aê! Consegui abrir o teto solar do Golf Depois de meia hora tentando aqui a edição Coloca aí a edição O tanto que eu tentei Olha que da hora Consegui abrir o teto do Golf, mano Que sensacional O Golfão é assim que abre mesmo o teto solar Nossa, agora eu vou curtir Pera aí Olha o Golfão meu Deus do céu O para-brisa tá assim porque o para-brisa funciona, tá? Eu vou colocar na chuva daqui a pouco Olha aí, mano Tá muito rápido, velho 150... Nossa, quebrou o fio Vamos lá tunar o Golfão, galera Porque ele tá muito rapidão A oficina tá aqui do lado Não é possível O que aconteceu comigo? Deve ter o quê? Ixi, voou o capuzo 200, 300 cavalos Vamos deixar ele mais forte ainda Olha a setinha funciona Olha a seta em LED ali Turbão TSI Mano, que da hora, velho 160 de quarta marcha Eu errei o lugar que é para tunar o carro Uma setinha aqui, né? Tem que entrar Tranquilo Olha o Celtão Nossa, mano O Golf corre muito, velho O sonho é ter esse carro, mano Olha como eu vou entrar na oficina Olha, olha, olha Nossa, que da hora, galera O Golf GTI, se não me engano Esse aqui é o 2015 Mudou algumas coisas dos mais novos e tal Olha o motorzão TSI, cara Que da hora Muito bem feito Cara, as mangueiras reservatórias aqui Muito bem feito O legal do GTI Que tem essa grade nesse kit do GTI O farol diferente Para-choque Vou falar pra vocês Não vou blindar ele não O que dá pra fazer Ah, dá pra tunar mesmo Dá pra colocar o Golf R Ah, mano Eu quero o GTIzão Bolado, né? Esse aqui tem ACC Muda um pouquinho Motor mais top Escapamento Nossa, galera Duplão, né? Porque o do GTI é duplo Não sei por que que não tava duplo antes O do GTI já é duplo Vou colocar um kit xenão Mano, e acende bonitinho Olha, pera aí Olha como acende bonitinho ali o LED, mano Tem até lip pra pôr Mas lip eu não vou pôr, não Pintura, vou falar pra vocês Que pra mim Golf tem que ser branco, velho Não pode ter outra cor Cor secundária Tem alguma coisa? Ah, não As capas de retrovisor ali O capo preto Tem até spoiler Olha, mas não vou pôr não Esse spoilerzinho de carbono É bonitinho Suspensão Lógico, né? Golfão rebaixado Essa roda maravilhosa Tem até umas rodas diferentes Pra pôr nele, galera Mas eu acho que Não tem como, mano Quer dizer, tem como Mas vocês me entenderam, né? Ah, galera Eu vou pôr, vai Vai, me perdoa Me perdoa Janelando Nossa, malandro Fiquei mala Isso, o filme de G5 aqui Ninguém me vê Senta aí o comentário, galera Nota de 0 a 10 Ixi, a garrafa de Coca-Cola Atrapalhou um pouquinho ali A suspensão Nossa, atrapalhou mesmo Pera, deixa eu ligar o carro Nota de 0 a 10 Pro meu gorfeira Com essas BBS Monstra demais Olha que sensacional, galera Nossa, como você vai ter um golfe assim? Com o tetão sempre aberto É de lei Tem que ter o tetão aberto Aqui mirando pro sol Nossa, galera Que sensacional Então, beleza Vamos dar uma acelerada agora Quero ver ele distracionando, velho Ó Nossa, mano Eu sei que o golfe Não é câmbio manual, galera Mas eu acho que vai perder A imersão do vídeo Se a gente tirar o câmbio manual Colocar na borboleta Bom, vocês que mandam, tá? Porque eu quero uma parada mais real Olha a setinha funcionando E desliga, mano Que bonito Tem uma corrida pra gente fazer pra cá O que é que eu vou fazer? Ó, 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 ó Bonito pra caramba Nossa Ainda falta a polícia Então eu vou colocar os corredores aí Número de corredores Quatro Número de volta Um Vambora E bora Vamos na corrida Nossa, o cara abriu o teto do Audi ali Agora na corrida, galera O golfe, ele tá muito arisco É um carro muito arisco Agora tem primeiro, tem primeiro Tem primeiro Nossa, nossa Sai, 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 sai Beleza Mano, olha a corridinha top Nossa, 160 por hora O golfe, ele tá muito arisco Eu desliguei todos os controles, tá? Não tem nenhum controle ligado Só o alarme, zoeira Piada ruim ABS Controle de tração Nossa, os caras tão na bota ou não tão? Tô ganhando isso aqui fácil Ah, ah, ah Segura, 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 segura Ó, tá vendo como tá muito arisco, mano? Tá muito arisco demais esse carro E os caras tão tudo atrás de mim Vou poder perder assim Perder na moral assim, não Perder na moral assim, não Ó, os caras vindo atrás Ó, o helicóptero perseguindo ali Que da hora Ué, errei o checkpoint? Ah, não, ganhei Terminei em primeiro lugar Olha o helicóptero filmando a gravação ali Vamos mandar pro YouTube Dá um alô ali Dá um alô, dá um tchauzinho Dá um tchauzinho Que eu vou fazer uma gracinha aqui Dá um tchauzinho Ó, galera, tudo da região aqui Eita Eu corri contra quem, galera? Foi tudo esses mané aqui E perderam pra mim? Olha, o cara Não é nem Audi, não Tinha falado Audi Que tinha aberto o teto Galera, tá muito rápido Eu vou pegar uma estrada E pegar a polícia Pra gente acabar esse vídeo aqui Agora é hora de fugir da polícia Mas antes Eu tenho que mandar uns driftão aqui Tá muito forte nosso golfe Tá muito forte Ó, 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 ó Uh, 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 uh Quero pegar uma estrada com a polícia Vem que vem, ó Mano, o golfe nem é tração-tração Nossa, não Não foi calculado isso Foi extremamente calculado Lógico que foi Claro que foi Pra fugir por aqui Nossa, quebraram meu vidro Tô me quebrando todo 160 160. Nossa, o carro tem um crescimento muito grande, porque é turbão, né, galera? Vambora. Tem, acho que, sete marchas, sei lá. 230. Ó a sexta. Agora dá uma acalmada na sexta. Beleza. Dá pra dar uma fuga. Nossa, nossa. Nossa, o que a polícia fez? Nossa, garotada do céu. Vamos pro céu. Literalmente. Mano, nunca mais pego um carro tão forte. Mentira. Pode mandar comentário nos carros que vocês querem. Já falei isso no vídeo. Polícia. Polabora, mano. O carro tá todo torto, velho. Deixa eu ver como é que tá o golfe. Nossa, não tem mais golfe. O cara tá parecendo uma laranja. Mas já pensou que eu fujo assim com o carro, cara? E dá certo? Contra a mão. Agora não entra mais marcha nenhuma. Acabou. O carro quebrou. Olha, eu tô sem God Mode. Então, se acabar aqui, acabou. Nossa, que fuga é essa, mano? Fuga mais estranha que eu já fiz. Olha aí, o golfe não... O volante não mexe todo, sei lá. Para de reclamar, Beloto. Caramba, só reclama. O golfe tá funcionando ainda, tá reclamando. Vamos dar uma fuga. Ó o piloto. Falei que é o piloto? Esquema? Ó, 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 ó. Nossa, 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 nossa. Nossa. Foi. Bom, galera. Já deixa o seu comentário. Comenta aí, galera, o que vocês querem mais de Logitech G29. Comenta os carros que vocês querem mais de jogos. Não esquece que a playlist tá ali embaixo. Manda aquele comentáriozão. Compartilha com a galera. Tá ligado como é que é. Mas comenta muito o que vocês querem de G29. Os carros que vocês querem pro próximo episódio. Playlist de G29 tá na descrição. E, mano, compartilha. Like aízão e tamo junto. Agora tem mais dois vídeos pra você fazer maratona pelo outro place. Eu sei que tá muito boa essa perseguição aqui. Mas ela vai acabar no próximo vídeo. Falou! Ó, 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 segura! Fui! 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 Fui!